E é pra lá que a gente vai, quem tá por lá, aqui ó, Luan, Lucas, deixa eu ficar desse lado aqui, Lucas, pra aí a gente conversa melhor, aí agora sim, Lucas, explica pra gente aí como é que tá o movimento e a gente sabe que teve uma reclamação de certa forma generalizada, onde as pessoas reclamaram aí porque precisam dos serviços bancários, mas hoje está inoperante, né? Olá, Júnior, uma boa tarde pra você, muito boa tarde pra você que está acompanhando o Jornal VIP de hoje. Olha, a movimentação por aqui é bastante baixa, essa área, pra quem conhece o município de Tijucas, sabe que neste horário essa área é bastante movimentada, uma grande passagem de centenas de milhares de pessoas passando por aqui e vários e vários carros, e a situação tá bastante diferente nesse momento. Isso por conta, claro, do feriado de carnaval e pelo fato de várias empresas terem parado, mas o principal motivo é esse aqui, ó, os bancos e agências bancárias aqui do município de Tijucas estão todos fechados, todos eles não estão trabalhando no dia de hoje e por isso essa baixa movimentação. A gente até reforça que diversas áreas públicas e administração pública dos municípios do Vale do Rio de Tijucas mantiveram as suas atividades e por conta disso ainda tem um pouquinho de movimentação aqui pela região. Lembrando que Tijucas também tem encerramento a uma da tarde, então daqui a pouquinho também esse movimento deve diminuir. Mas essa é a situação neste momento, Júnior, aqui na região central de Tijucas, uma área muito comercial e onde ficam as agências bancárias que estão com uma movimentação muito baixa no dia de hoje. É, Lucas, a gente tem informação que o feriado de carnaval sempre ocorreu isso para todas as agências bancárias, não foi surpresa nenhuma então? É, exatamente, até por isso, Júnior, muitas empresas deixam aí seus funcionários em casa, dão um dia de folga para eles, porque justamente muita gente trabalha e depende dessas operações das agências bancárias, para operações financeiras, pagamento de contas, tudo que liga e envolve o uso das agências bancárias. Lembrando que os sistemas também param de funcionar, então as pessoas, os empresários, os funcionários têm essa dificuldade em trabalhar e aí isso, claro, influencia na movimentação. Com os bancos fechados, obviamente as pessoas não acessam essa região, mas já é uma tradição, é algo que já é recorrente aqui. Inclusive a gente tinha, às segundas-feiras também, fechamento de empresas, de bancos. Ontem muitas empresas ainda funcionaram, mas no dia de hoje o feriado permaneceu em boa parte das empresas tijuquenses. Perfeito, Lucas. Mais alguma informação por aí? A gente sabe que volta amanhã, né? Isso, exatamente. Volta amanhã a partir do horário normal, a partir das 12 horas, normalmente era aberto às 10 da manhã, então amanhã às 12 horas as agências bancárias devem novamente serem abertas e o encerramento também em horário normal, a partir das 15 horas da tarde. Então vai estar aberto, mas com horário reduzido. Entre as 13 e as 15 horas, apenas duas horas de funcionamento nesta quarta-feira de cinzas das agências bancárias. Só corrigindo, Lucas, três horas de funcionamento. É obrigado por lei que as agências bancárias, até mesmo em situações como essa, abram três horas, pelo menos, atendimento ao público. Obrigado aí pelas informações. Tá certo, a gente sai acompanhando tudo que acontece aqui na região e a qualquer momento a gente volta de qualquer cidade aqui, tá bom? Isso aí, o Lucas tem passagem livre aqui no Jornal VIP. A qualquer momento, de qualquer ponto da cidade, você que está conectado com a gente, pode aí ser informado de todos os detalhes. Se nós falamos dos bancos, agora você vai saber exatamente um detalhamento dessa situação das agências na região. Muita gente foi para as agências bancárias nesta segunda e terça, mas encontraram as portas fechadas. Embora os municípios da região tenham cancelado o ponto facultativo das festas de carnaval, os bancos decidiram não abrir para o público. O fechamento faz parte do calendário bancário. O atendimento volta nesta quarta-feira somente a partir das 12 horas e com fechamento em horário normal, às 15. As contas e carnês com vencimento em 15 ou 16 de fevereiro poderão ser pagas sem acréscimo de juros na quarta-feira. Quem optou pelo serviço online também teve os pagamentos agendados para caírem somente na quarta.